Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos dia de sorte. Inicialmente eu vou apresentar o jogo, vão aparecer algumas tabelas e depois eu justifico os números que aparecem por ali. Na verdade aqui se tem dois jogos. Estão à disposição 31 números que simulam os dias de um mês e também 12 meses. São sorteados 7 desses 31 dias e 1 desses 12 meses. Eu vou chamar de jogo dos dias e jogo dos meses. São dois jogos na mesma cartela. Como é que se joga? É assim, você paga para marcar de 7 até 15 daqueles 31 dias disponíveis. E tem que marcar 1 mês. Não importa o quanto você esteja disposto a gastar para marcar os dias, só pode marcar 1 mês. Na data em que eu gravo esta aula, a aposta mais simples, em que você assinala 7 dos 31 dias e 1 mês, custa R$ 2,50. Vamos supor que eu gaste R$ 90,00 para marcar 9 dos 31 dias e 1 mês. Como é que se ganha neste jogo? Bom, na verdade são dois jogos. Existem cinco faixas de premiação. A faixa de premiação que trata do jogo do mês é assim, ó. Caso você acerte o mês que foi sorteado, ganha R$ 2,50. E agora ali no jogo dos dias, lembrando que 7 são os dias sorteados. Tem prêmio para quem acerta aqueles 7, mas premiações menores, para quem acerta 6, 5 e até 4 daqueles. As faixas 3 e 4 já tem premiação fixada. R$ 5,00, R$ 25,00. As premiações mais altas dependem de concurso para concurso. Tem que ver o quanto que arrecadaram com as vendas dos bilhetes. Mas dá para dizer que ali na faixa 1, se ganha aí R$ 1,00, R$ 1,00, mas é claro que isso muda de concurso para concurso. Aqui eu coloquei a tabela completa para o jogo dos dias. Vamos supor o seguinte, que eu marquei 9 e acertei 5. Então, funciona assim, ó. Probabilidade de marcar igual a 9, acertar igual a 5. Marcar 9, acertar 5, aqui aparece o número 90. Então, é aproximadamente 1 sobre 90. No jogo dos meses, a probabilidade de vitória é fácil de calcular. Existem 12 meses disponíveis, do qual 1 é sorteado. Então, aqui a probabilidade é 1 sobre 12. Isso aqui é a probabilidade de vitória no jogo do mês. Vou colocar assim, ó. Probabilidade do mês. E no jogo do dia, tem que olhar aqui a tabela. Vamos supor que eu marquei 9, acertei 5 daqueles dias e ainda acertei o mês que foi sorteado. Então, se eu quiser essa probabilidade, vou botar assim, ó. Probabilidade do jogo do dia e do jogo do mês. No jogo do dia, eu marquei 9 e acertei 5. 1 sobre 90, vezes 1 sobre 12. Então, aqui eu estou vendo ganhar prêmio tanto lá no jogo do dia, quanto no jogo do mês. Isso aqui dá 1 sobre 1.080. Como é que funciona a premiação? Vou falar inicialmente do jogo do mês. É assim, caso eu tenha marcado 9, tenho direito a 36 premiações da faixa 5. 36 premiações da faixa 5. Então, fica aqui, ó. 36 vezes faixa 5. Paga 2,50. Isso aqui dá 90 reais. Esses 90 reais são exatamente o quanto se gasta para fazer esse jogo. Então, é assim, ó. A ideia básica do jogo do mês é que se você acertar o mês que foi, foi sorteado, vai ter um reembolso do que gastou para jogar. Então, os valores que se ganha são exatamente esses aqui. O que se paga para jogar. Então, é a quantidade que aparece aqui, vezes 2,50. Isso é o jogo do mês. Já no jogo do dia, aqui eu coloco a tabela dos 7 acertos, dos 6, dos 5 e dos 4 acertos. No exemplo que eu estou adotando, eu marquei 9 e acertei 5. Isso significa que eu tenho o direito a 6 prêmios da faixa 3. O prêmio da faixa 3 é... O prêmio da faixa 3 é... Então, aqui deu 150 mais 100, 250 reais. Vamos supor que eu marquei 9, acertei 5. E que eu também acertei o mês que foi sorteado. Então, ficou assim, ó. Gastei 90 para jogar. Acertei o mês. Recuperei o investimento. E agora, tem a premiação do jogo do dia. 250 reais. Então, aqui fica com um lucro de 250 reais. Para marcar 9, acertar 5 e, além disso, acertar o jogo do mês. Agora, eu vou justificar os números que apareceram aí. Começando por esse valor de 90 reais. Por que é isso que se paga? É que é o seguinte. Quando se marca 9 dias, na verdade, você está jogando várias cartelas de 7 dias. Dados. 9 números diferentes. Eu quero escolher 7 diferentes. E a ordem não importa. Isso aqui, eu posso simplificar usando uma matéria que se chama combinação complementar. 7 mais 2 é 9. Então, quando os 2 de cima somados dão o de baixo, essas combinações são iguais. Isso aqui é 9 vezes 8 sobre 2 vezes 1. Consigo simplificar. Dá 36. Quando você paga para marcar 9 dias, na verdade, está fazendo 36 jogos do tipo mais simples. Daquele em que se marcam 7 números. E cada jogo simples custa 2,50. 36 vezes 2,50 dá os 90 reais. Agora, a chance de vitória. Essa aqui de marcar 9 e acertar 5. É assim. Probabilidade de marcar igual a 9, acertar igual a 5. No denominador, o número de casos totais. Existem 31 dias à disposição. E eu quero ver quantas cartelas são formadas, escolhendo 9 daqueles dias ali. Número de casos favoráveis. Dessas cartelas em que se marcaram 9, nós temos o seguinte. Os 31 números são de dois tipos. 7 são aqueles que foram sorteados. E 24 aqueles que não foram sorteados. Eu quero ver quantas dessas cartelas aqui possuem 5 acertos. Os acertos são retirados aqui dos sete números que foram sorteados. E eu marquei 9. Isso significa que dos 24 números que não foram sorteados, eu preciso de 4. 5 mais 4 fecha os 9. Bom, aqui eu vou apenas indicar como é que se faz. Porque a conta é longa. É assim. combinação de 31, 9 a 9. 31 vezes 30, vezes 29, vezes 28, vezes 27, vezes 26, vezes 25, vezes 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 23, 9. Sobre 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Combinação de 7, 5 a 5. Isso aqui eu posso trocar por combinação de 7, 2 a 2. São aquelas combinações complementares. e isso aí é mais rápido de calcular. Combinação de 24, 4 a 4. 24, 24, vezes 23, vezes 22, vezes 21, sobre 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tema de casa, isso dá aproximadamente 1 sobre 90. E agora isso aqui. Por que que são 6 aqui e 20 aqui? Vejamos o prêmio da faixa 3. A premiação da faixa 3 é para quem tem acertos igual a 5 e erros igual a 2. E aqui eu estou supondo que eu tenho à disposição acertos igual a 5 e erros igual a 4. O exemplo é marcar 9 e acertar 5. Então, fica assim. Dos 5 acertos que eu tenho, eu preciso do 5. Dos 4, deixa eu usar aqui E maiúsculo, dos 4 erros que eu tenho, eu preciso de 2. Isso aqui é combinação de 5, 5 a 5 é 1. E este é 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1 que dá 6. Este número 6 aqui. O prêmio da faixa 4 é para quem tem acertos igual a 4 e erros igual a 3. e eu tenho isso aqui. E eu tenho isso daqui, 5 acertos e 4 erros. Então, dos 5 acertos que eu tenho, eu preciso de 4. Dos 4 erros que eu tenho, eu preciso de 3. E fica combinação de 5, 4 a 4 é 5. Porque isso aqui também é a combinação de 5, 1 a 1 pelas combinações complementares. E vou usar aqui também combinação de 4, 3 a 3 e a combinação de 4, 1 a 1. Então, eu tenho 5 vezes 4 que é 20 o 20 que aparece aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, como é que funcionam outros jogos. E é isso daí.